Ela ainda tem tipo o melhor neutro do jogo, só que ela agora vai ter que ser... Não, não, não. Ni dos top warfare não. Ah, tá, não. Tipo, então nesse caso seria do... E o grab assusta menos, então não tem mais o melhor neutro do jogo. Eu tô supondo que seria o Gigi agora que tem o menor neutro do jogo. Não, acho. E talvez Fox. Talvez Fox? Ainda assim, ela destrói, cara. Ela ainda é boa. Não é extremamente boa que nem ela era, tipo, completamente... Não, ela ainda é bem boa. Vamos lá. Ela ainda é top tier. Ela ainda é top tier. Acho que não. High tier no mínimo. High tier? Bom, a partilha tá bem even aí. Agora o Dedê vai tentar tirar a Rosalina aí. Mas o Abaka puniu o Fer. E o Dedê tá... Tá dando umas... Tá dando uns belas legais aí. O Dedê tá conseguindo entrar, mas o Abaka... As punições que o Abaka tão fazendo tão sendo muito dolorosas. É que o... A Rosalina embaixo queria um caminhão, né, cara? Belo bom se ficha aí pra tirar só que a... E a Luma também. A Luma, né... Bem balanceada. Belo bom se ficha de novo. Só acho que ele tá usando demais assim. Pode dar esse Tail aí e não vai matar quando precisa, sabe? O Abaka tá com muita partida, cara. Ele tá... Ele tá com muito dano, mas ele tá... Ele tá controlando o... E sempre que o Dedê o Standente A ele é punido pelo Abaka. Belo bom se ficha aí. E em geral punido, tipo, pesado. Perdeu o AdGuard agora. Perdeu, perdeu a chance. NOOOOOO! Nossa, essa foi linda na hora, ó. Oh, foi lindo isso. Cara, foi... Teve técnica envolvida nisso, cara. Foi planejado. Nossa, jogou bem, mano. Nossa, foi muito bonito. Ele jogou pra Zelda! Ohhhh! São Ditos! São Ditos! São Ditos! Nossa, ó, sério. Seu PR foi lindo. Nossa! Se ele ganhar de Zelda, cara, vai ser um desespero. Oh, alguém dá hot shot nisso. Meu Deus! Vamos! Dá hot shot em tudo isso, cara. Nossa, foi lindo. Vai, grava essa partida inteira em Hot Shot. Não, dá hot shot no Up Air e ele pegando a Zelda, sabe? Dá hot shot na partida inteira. Grava a partida inteira em Hot Shot e dá upload no YouTube. Uma parte de cada vez. Bom, foi pra Rob. Rob. Rob versus Zelda. Rob ganha. Não vai ter Ditos. Zelda... Ainda é ruim. Ainda é ruim. Ainda é ruim. Mas melhorou. Agora, tipo, já tirou dúvidas de que era o pior personagem. Sim. Que agora não é minha opinião de Glico. É. Zelda foi bem bufada, o down troll dela tá melhor até 1%. É, agora ela tem um burra. Depende da porcentagem. Depende, mas... Depende do personagem. Mas ela foi bem bufada, ela tem uma lista enorme de buffs. Bel Up Shoot ali. Caraca. Nossa, o Abaka... O Abaka tá completamente dominando o jogo, cara. Nossa, nossa, nossa. Essa... Nossa, essa Zelda é muito boa. O Abaka tá... Meu Deus, ele tá... Ele tá no modo hype, cara. Ele tá feliz agora que ele tá conseguindo usar a Zelda direito em torneio. E não apenas aquele cara que usa a Zelda. A Zelda dele é boa, nem parece ser low tier assim. Parece que ele é mid team. É, parece mid team. É, parece mid team. Vendo aqueles skins feia. Bom, mas ele... Ah, não, não. É skin mais bonita da Zelda, cara. Não. A gente vai testar a discussão sobre isso agora. Ele tá dominando a partida aí. Ele tá dominando, mano. Ele tá dominando o neutro, dominando... Ele tá no... Ele tá controlando todo, cara. Ele tá... Ele que determina o ritmo, ele que determina o espaço. Agora só tá dando struggle pra dar kill, né? Sim. Mas um fair e um back air aí já era. Qualquer coisa bem posicionada, mata. Vai, dá uma de bambam, mano. Hora do show. Ai Deus. Ah, errou o sweet spot do back air. Belo... Belo... Nyrus Logger. Ela tá pegando bastante... Ele tá conseguindo pegar bastante o Gyro do Rob. Ela... Belair dodge aí. Desviou do... Do laser muito bem. Agora pode ser que o... Ele tá com um rage muito absurdo. Sim. Não, não. Ele já foi punido, cara. Agora o Dedé tá com uma... Uma lead absurda. Porque ele tá com um rage muito alto. Ele vai ter... O Abaco vai ter de alguma maneira de conseguir punir direito isso. Ele tá com um belo up smash. Agora ele conseguiu, né cara? Que foi pelo... Mas agora ele vai ter que tomar o controle. Porque agora ele perdeu um pouco da vantagem que ele tinha. Mas ele tá jogando bem agora. E o... E o Dedeus tá tomando controle. Tá even agora a partida? Não falando que tipo, tá... Tá completamente pro lado do Dedeus. Mas o Dedeus tá jogando melhor do que ele tava no... Quando ele tava no começo. Sim, sim. Tá... Ele tá... Eles são mais even agora. Caraca. Nossa, Necroner não sabia que isso existia. Belo Pierre aí. Foi tipo combo, eu acho. A Zelda tá legal. A Zelda tá boa, cara. Se bem que é o back que a gente tá falando. E o cara joga de Zelda desde o Melee. Mas... Tipo... É... Ele tá conseguindo... Fazer muita coisa com a Zelda. Aí, ele já tá ganhando de novo. Ganhando de transit de novo. Só vamos ver se ele consegue dar kill agora. Sim, ele tem que conseguir essa kill rápido. UOOOOOOH!